Música Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe uma prece que ela regresse porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza É a sua tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai Dentro dos meus braços, os abraços, os servilhos de abraços Ateitado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijos e carinhos sem ter fim Não quero acabar com esse negócio de viver longe de mim Não quero mais esse negócio de você viver assim Não posso ficar nem razão de tudo como você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã, se eu perder esse bem Só na hora às onze horas, só amanhã me vai ter E além disso me querendo Não posso ficar nem razão de tudo como você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã, se eu perder esse bem E sai agora às onze horas, só amanhã me vai ter E além disso me querendo, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Moro em Jassanã, se eu perder esse bem Vem com mim na casa pra olhar Eu não posso ficar, não posso ficar Nem mais vou me junto com você Se não for o amor, mas não pode ser Moro em Jassanã, se eu perder esse bem E sai agora às onze horas, só amanhã me vai ter E aí, 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 e aí Mas tá ali com tudo, mas tá ali com tudo, mas tá ali com tudo E aí, e aí, e aí